Oi turma, nova regra do programa Bolsa Família, para muitos beneficiários vai ser uma boa notícia, a qual a gente vai trazer para vocês, mas precisa ter bastante atenção com essa informação. Então pare tudo o que você está fazendo nesse exato momento e volte sua atenção a esse informativo. Se você ainda se fala assim, tem dúvida nisso, pode deixar nos comentários abaixo, que será um enorme prazer receber a sua dúvida para a gente estar esclarecendo. Beleza? Mas antes eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e compartilha também com essa outra pessoa que está com dúvida. Ele é beneficiário do Bolsa Família, você vai lá, compartilha para ajudar ele a entender tudo o que está acontecendo nesse cenário de novas regras. Sabemos que uma das maiores regras que tem mudado e muita gente tem ficado preocupado é com respeito aos unipessoais. Então eu vou explicar para vocês, essa nova regra já está valendo. Então já saiu a portaria, já saiu no diário oficial e a gente sabe, saiu no diário oficial, entra como regra. Então virou uma lei. Então não pode mais entrar acima de 16% no município. Mas espera lá, quer dizer que se eu preciso, eu estou precisando do benefício, eu vou ficar impedido de receber o Bolsa Família só porque já passou os 16%? Não, exatamente não. O SENARC e o próprio sistema do Ministério do Desenvolvimento, ele pode continuar entrando mais pessoas unipessoais, mesmo passando o teto de 16%. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Então muita gente tem um receio, pois vai falar assim, ó, fui olhar aqui no meu município e já tem mais de 30% que são unipessoais. O que vai acontecer com esse monte de unipessoal? Vai continuar. Agora, se passar dos 16%, vai entrar uma nova análise. A gente está vendo aí muitas análises, né? Pente fino por cima de pente fino. Então vai ter novas análises. Acredito, e eu quero acreditar sim, que não vai ter averiguação por causa disso, mas o sistema vai fazer uma análise nessas pessoas, tá? Análise nessas pessoas, que não é nenhuma novidade, está tendo análise por cima de análise. Então a análise por cima dessas pessoas vai continuar e se manter no programa Bolsa Família sem problema algum. Essa regra, ela é para os novos que vão entrar. Teve algumas pessoas que falaram, Silas, eu estou na fila aguardando ser aprovado. Isso vai impedir? Não. Não vai impedir para quem já tem um cadastro único. O seu cadastro está atualizado e você está já na fila esperando. Vai valer para os novos. Por exemplo, eu cheguei agora e quero ir no CRAS fazer o pedido. O que vai acontecer? Você não vai ser reprovado por causa disso. Vai fazer uma análise mais minuciosa e o sistema, entendendo que você realmente precisa, o próprio sistema do Senarq, ele vai fazer o papel de incluir essas pessoas, até porque não pode desamparar. Então a pessoa está realmente precisando, o governo simplesmente vai falar, já tem uma quantidade e ou então vai tirar uma pessoa de lá para entrar você. Não é bem assim. Agora vai ter uma análise, uma análise bem minuciosa para saber a real situação da pessoa. Faz o pedido, o CRAS faz a solicitação e o sistema, reconhecendo, entra. Então pode passar. Não é que vai proibir de maneira alguma que não vai ter mais de 16%. Vai ter. Só que agora as regras são mais duras. Vai ser algo mais... vai enxugar mais. Vai passar uma peneira bem mais fina do que a gente estava acostumado. E a demora para ser aprovado, aí pode se estender. Pode ser maior aguardando para ser aprovado ou não. Então assim, se no seu município já passou dos 16%, não fique pensando que você vai sair do programa Bolsa Família. Agora sim. Agora vamos para o outro lado. Você pode sair se você não se adequar. Então assim, muita gente falava assim, mas minha renda per capita está um pouquinho mais alto. Não tem problema. Aí sim. Então a gente recebeu o mesmo inscrito que falou que a renda per capita dele estava R$ 350,00. E ele sempre recebeu e nunca teve problema. Mas um dia pode vir dar problema. Por quê? Essa análise agora vai ser... Se você está achando que as análises do sistema do MDS, ela era dura, era bem forte. Agora ficou mais forte ainda, porque o objetivo do sistema é enxugar, né? A máquina tem que enxugar ali os gastos. E ele vai mexer logo, claro, no Bolsa Família, pegando aquelas pessoas que realmente passou uma besteirinha de nada e já vai sair. Mas aqueles que se adequam perfeitamente, aqueles que estão fazendo suas atualizações corretas, você sim vai continuar, tá? Então é muito importante ter atenção com as mensagens que você recebe no Cadastro Único. Inclusive, a gente está com uma mensagem de atualização aqui, já já a gente vai soltar esse vídeo do Bolsa Família, a qual vocês precisam ter bastante cuidado e atenção, porque qualquer descuido pode ter o seu benefício suspenso, tá? Claro que se for um bloqueio, você consegue reverter, faz o pedido, uma averiguação, o próprio sistema vai fazer. Mas com respeito aos unipessoais, não é que vai acabar com os unipessoais. Vai ficar mais rígido. Alguns anos atrás, a gente via que era somente... A maioria era pessoas que tinham filhos, né? Que tinham Bolsa Família. Mas eu acredito que eles querem voltar àquele sistema. Tinha unipessoais, mas era a menoria e quem realmente precisava. Mas se você precisa, você se olhou no espelho, que eu chamo o espelho do Cadastro Único, olhou lá, exportou a consulta, viu os seus dados, viu que está tudo de acordo com aquilo que pede a exigência. Então você vai continuar no programa. Podem ficar super tranquilos, tá? Tem um item também que é muito importante lembrar, que eu quero ressaltar com vocês, principalmente quem é unipessoal. Se você toma remédio controlado, seja remédio de pressão, remédio de coração, diabetes, qualquer tipo de remédio que seja controlado, que seja uso contínuo e você não cadastrou isso, faça isso o quanto antes. Atualize informando essas medicações que você toma, esses custos que você tem com a medicação. Mesmo que seja uma medicação que o posto do SUS dá, você tem que relatar isso. Tá bem, turma? Eu espero ter te ajudado. Se teve dúvida, deixa abaixo. Fica tranquilo, fica na paz. Um forte abraço. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu.